Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje estou muito feliz porque eu vou ensinar vocês a fazerem os brinquinhos de donuts que vocês estão me perguntando bastante. Olha só gente, esse daqui que fofinho. Bom gente, enfim, é super fácil de fazer, eu vou ensinar vocês. E inclusive a gente tem que explicar para vocês também, porque eu estou um pouquinho sumida no canal. Eu já expliquei várias vezes, mas é que tem pessoas que ainda não sabem. Bom, mas enfim, as aulas voltaram, né gente? Está bem cansativo para mim, mas eu vou gravar bastante agora, vou voltar com tudo. Dependo. Mas vai dar tudo certo, enfim. Eu ergui o celular de novo, né? Bom gente, antes do vídeo começar... Aliás, já começou gente, toda vez eu me corrijo quando eu vou editar. Eu falo, gente, antes de começar o vídeo já começou. Enfim, antes da gente fazer os brinquinhos, deixa o seu like. Não esquece do like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. E também ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá gente? Eee! Gente, eu sempre estou com essa rusa, né? Esse aqui, na verdade, gente, é um macacãozinho. Eu sempre estou com ele, porque como faz bastante calor aqui, Aí eu vou ficar com ele em casa, entendeu? E como eu sempre garro a bicicleta em casa, sempre estou com ele, é isso. Bom gente, queria falar para vocês que os colarinhos de calda de sereia de melhores amigas, tá? Já está disponível na Shopee para vocês comprarem. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? Está vendo? É um de cada cor, gente. É um de uma BFF verde e o verdinho água, né? E o outro branco, tá vendo? É cada uma usa um. E os dois, os dois juntos, está R$26,00 lá na Shopee. Então corre comprar, tá bom, gente? Que só tem dois pares dele e vai acabar. E vai acabar, né? E também chegou, gente, esse colorzinho do Saturno aqui, ó. Só que na versão preta. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Olha só. Vai para o outro lado. Ai, gente! Que pior dificuldade. Ó, olha só que lindo, gente. Tem na cor preta agora. Olha, gente, muita gente bonitinha. Enfim, é isso, gente. Então, vamos embora para o vídeo. Antes de eu virar, vou pegar aqui o meu biscuit e mostrar para vocês qual é o que eu vou usar. Minhas coisinhas de biscuit aqui, ó. Tá vendo? Ela ficou bem guardadinha no saco porque não pode deixar ela fora, né? Porque não fica endurecida. Daí eu uso isso daqui e também uma sacolinha, ó. Eu tenho o fato assim. Vocês me perguntaram como é que eu guardava o biscuit, né? Aí, geralmente, eu dou um nozinho aqui. Não muito apertado para conseguir abrir depois, gente. Tipo assim, tá vendo? Aí eu ponho assim. Enfim. E eu vou usar, gente, essa cor aqui. Essa aqui, lá na loja, estava escrito tom de pele 1. Tem vários tons de pele. Na verdade, eu escolhi essa aqui, gente, porque, não sei. Eu achei mais bonitinho esse aqui. Esse tom para fazer o donut, tá? Fica essa corzinha aqui, tá vendo? Mas tem um tom de pele 2, tem um tom de pele 3. Tem mais claros e tem os mais escuros, entendeu? E é isso, gente. Então, dá para vocês escolherem a cor que vocês querem. Eu escolhi essa daqui porque eu achei que era melhor. Não se foca, né? Para vocês aí está um pouquinho branco, mas não é, gente. Enfim. E é isso. E também vou utilizar tintas. Eu quero fazer um diferente com vocês hoje. Vai ser desses estilos aqui. Deixa eu pegar aqui. Onde que está os donuts, gente? Ah, está aqui, ó. Ó. Vamos ver se fica grudado, viu? Enfim, ó. Está vendo, ó? Tem esse daqui. Olha, está grudado, ó. Desgrudei. Esse tonzinho aqui, que é esse verde, que eu usei para fazer... Essa tinta, ó. Pôr de água. E tem esse daqui no tonzinho roxo, ó. Está vendo? Aí é isso. Hoje eu vou fazer com vocês. Vou fazer uma corzinha diferente. Não sei o que cor eu vou fazer. Gente, o brinquinho de pirulito eu esqueci de falar para vocês, mas já ficou pronto. Olha só. Ele já... Agora só falta pôr uma argolinha. Eu vou pôr ele dentro para vocês comprarem. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Gente, eu passei álcool aqui, ó, na mesa. Sempre é bom limpar, gente, o ambiente que você vai fazer o biscuit. Por conta que, gente, tem muita sujeira e o biscuit pega sujeira. Como vocês viram ali no começo do vídeo que eu mostrei, vocês viram que estava um pouquinho sujo atrás? Então, é por causa disso. Mesmo eu limpando, às vezes fica sujo. Então, você sempre fica passando álcool, passando um purinho com água, alguma coisa, tá? Enfim. Também, gente, nós iremos precisar de mini pitãozinho. Não sei se é assim que fala. Mas, ó, eu comprei... Tem esses dois tipos de tamanho, tá vendo? Esse maior eu comprei aqui na cidade, lá na Débora. Esse menor aqui eu comprei na Shopee. Não sabia que ele era tão pequeno assim, mas fazer o quê? Eu vou usar o pequenininho hoje pra ver se ele vai funcionar, né? E é isso, gente. Aqui. É... Vocês vão precisar também... Que eu não sei se eu expliquei direitinho no vídeo passado, né? Ai. Vocês vão precisar também de colinha. Alguma colinha, tá, gente? Ai, a minha luz. Pronto, voltou. Alguma colinha. No caso, eu tô usando aqui a Super Bond, Tech Bond Jam. Essa azulzinha, que ela é super ótima. E... É... E uma pinça, um alicate, alguma coisa. Eu uso essa pinça minha aqui, que eu uso já faz anos, né? Anos, né? Quem vê, pensa. Já faz... Desde o começo da lojinha, a gente usa essa pinça aqui pra fazer as coisinhas da loja, tá? Porque ela é super... É... Como é que se diz? Ai, ela ajuda. E é isso. Agora a gente vai começar. Eu vou abrir o biscuit, ó. Tanto que já tá até quase... Não tá quase acabando, mas eu já usei um bom tanto. Ó, tá vendo? Ó, o Pelinho do Snoop, tá vendo, gente? O complicado de ter cachorro no biscuit é por causa disso. A minha luz se zingando, gente. Bom, gente, enfim. Tá vendo? O duro de ter animalzinho, de estimação, seja qual for. Mas isso daqui tem que jogar, porque tem... Ai! Tem um plastiquinho em volta, tá vendo, gente? Ó, tem que ficar tirando. Enfim, gente. Junta sujeira no biscuit. Por isso que é bom também embalar bem ele, ó. Esse tanto aqui ainda é muito, gente. Eu separo um tantinho, não muito grande, nem muito pequeno. Ai, gente, isso daí é bem a olho mesmo, sabe? Eu não sei explicar pra vocês o tamanho. Gente, ai! Deixa eu pegar minha régua aqui. Eu também uso uma régua, tá? Vocês já vão saber por quê. Passa álcool também na régua, tá vendo? Isso daqui é uma trajeira, né? Enfim. Aí agora, ó. O que a gente vai fazer? Vamos começar primeiro por essa. A gente vai fazer uma bolinha, uma bolinha. Não precisa ser uma bolinha tão reta, mas também não precisa ser torta, né, gente? Uma bolinha assim tá ótima. Com a outra também. Tô sentindo que essa daqui tá um pouco menor. Deixa eu tirar um pouquinho. Pronto, ó. Tá vendo? Beleza. A gente fez assim. Aí agora, ó. A gente vai pegar a régua. E vai dar uma amassadinha. Não precisa ser muito... Ó, gente. Tá vendo? Ó, sujeirinha. Um batidinho que sai. Bom que você veja dos dois lados, assim. Vai arrumando, tá vendo, gente? Tenta deixar o mais bonitinho possível. Esse daqui eu vou ter que fazer de novo, porque tá irritando. É só assim, gente. Esse daqui tá ótimo, ó. Esse daqui você pode deixar aqui já. Esse daqui eu vou fazer de novo. Calma aí. Gente, ó. Tá vendo? Gente, não precisa ficar idêntico. Você tenta fazer o máximo que você conseguir, tá? Eu fiz o máximo que eu conseguir. É sempre assim, gente. Eles sempre saem um pouquinho diferente um do outro, tá? Agora, a gente vai pegar... O que eu comprei, gente, o kit, ele vem umas... Eu esqueço o nome desse daqui, gente. Estaleca. Ah, é uma pessoa tinha falado aí pra mim nos comentários, só que eu já esqueci. Enfim, ó. Eu uso esse negocinho aqui pra fazer o furinho no meio. Só que você pode pegar o que você quiser, gente. Você tem, tipo, um canudinho assim, ó. Sabe? Tipo, canudinho assim, igual do pirulito, assim. Você faz o furinho. Enfim, você faz aí o que você tem na sua casa, tá? Eu faço isso daqui porque ele vem no kit. E ele é bem mais prático, né, gente? Enfim, daí, ó. A gente vai... Ai, meu Deus, que medo. Essa parte aqui é o que eu menos gosto. Até bati a cabeça na câmera, nervosinha. Olha. Ó, a gente vai bem no meio, assim. Vai furar, ó. Furou. Tenta levantar. Você passa, assim, até o fim, ó. Vai ficar um pouquinho torto, mas depois você vai arrumando. Ó. É assim, gente. É difícil, mas vai dar certo. Exatamente. Eita, hoje parece que tá mais difícil. Eu gosto de limpar o excesso também, né? Enfim, vou ir arrumando aqui, gente. Prontinho, gente. Ó, agora eu vou esperar secar um pouquinho pra me encaixar já os pitãozinhos, tá? Porque eu não gosto de depois colocar, então eu prefiro colocar já com a cola. Mas eu vou esperar um pouquinho secar. Gente, eu voltei. Secou um pouquinho. Mais... Ai, sujeira, gente. Olha. Eu limpo, eu limpo, mas estou de menos assim. Enfim. Secou um pouquinho. Só que antes de eu colocar aquilo ali, eu faço o quê? Eu pego e faço um furinho assim, ó. Bem pequenininho. Não precisa ser muito fundo. Depois a gente arruma. Pronto, tá vendo? Aí eu venho agora... Ai, gente, essa parte é bem chata. Eu venho agora com a colinha. Essa colinha aqui. Vem onde eu fiz o furinho. E encaixa. Arrumar certinho, tá, gente? Depois a gente vai arrumando. Deixando ele certinho de novo. Que ele dá uma amassadinha, viu, gente? Ó, tá vendo como ele fica, ó? Deixa eu mostrar pra vocês certinho. Enfim, depois eu vou arrumando, tá? Agora eu vou fazer desse lado aqui. Bem rapidinho pra vocês verem. Eu voltei. Deixei secar um pouquinho mais. Nem sei quanto tempo ficou, mas eu deixei secar um bom tempinho. Aí agora eu vou pegar um bem pouquinho aqui da tinta pra mim fazer a misturinha clarinha. Eu quero um tonzinho bem pastel, sabe? Aí, gente, eu não quero exagerar muito, né? Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Se tivesse um palitinho, vou pegar. Calma aí, gente. Gente, vou tirar da câmera aqui, ó. Olha só como é que fica. Tá vendo, ó? Vai ficar assim agora. Pelinhas, viu? Agora a gente vai deixar secar aqui. Não vamos mexer por agora. Deixa eu secar uns 30 minutinhos. Enfim, por aí, tá? Aí eu já volto aqui com vocês pra gente pintar com as tintas. Eu tô achando, gente, que eu vou pintar com essa liláezinha aqui, ó. Tá vendo? Essa liláezinha que eu achei linda. Aí eu acho que eu vou misturar um pouquinho com a branca pra ela ficar mais clarinha ainda, sabe? Um tonzinho bem pastel. Enfim, daí a gente vai fazer isso depois. No caso, pra vocês vai ser assim, né? Enfim, vamos lá, tá? É isso, já volto. Gente, eu vou usar essa parte aqui, ó. Do pincelzinho. Dá uma mexidinha aqui, ó. Vai ficar bastante tempo parada, né? Tem que ser pouquinho, gente. Não pode ser muito. Aí, gente, não tá focando, né? Vou levantar aqui pra não conseguir focar, que eu vou pra vocês. Ó. Agora eu vou colocar um pouquinho do branco. Vai ser mais branco. Ai, gente, eu vou ter que pegar com esse pedacinho aqui, que eu já sujinho, né? Sou muito burra. Ó, gente. Calma aí. Pronto, gente. Cheguei no tom que eu queria, ó. Foca. Tá vendo? Ó, bem diferente do que tá aqui na tinta, ó. É mais clarinho. Agora a gente vai pintar. Deixa eu sentar, deixa eu arrumar a câmera. Bom, gente, ó. Daí a gente vai pintar. Vocês vão ver aí como é que eu faço. Eu vou colocar na parte rápida, tá? Se quiser, a gente vai pintando fazendo movimentos assim, sabe? Vocês vão ver. Gente, ó. Esse daqui já deu uma secadinha. Esse daqui eu tava arrumando, ó. Tá vendo? Olha como eles tão ficando aqui fofinho. Daí agora eu vou deixar eles secarem, tá? Vou deixar secar um pouquinho. E é isso. Daí a gente vem finalizar. Pra secar, a gente demora um pouquinho mais, tá? Aí eu arrumando aqui. Mas é isso, gente. Daqui a pouco eu volto pra vocês com eles sequinhos. Bom, gente, já secou. Secou bastante. Daí agora a gente vai fazer os granuladinhos. Eu espero que dê certo, né? Porque eu tô gravando. Gravar é um pouquinho mais difícil. Mas eu vou tentar fazer dar certo, tá? Trazendo mais pertinho aqui pra ficar mais fácil, ó. Vamos lá, gente. Vamos começar com as pintinhas. Verde água. Minha luz tá ameaçando a desligar. Mas é isso. Vou colocar no rápido aí, tá, gente? Gente, finalizei. Olha só que fofinho. Ficou dando assim de baixo, olha. Só dei uma borradinha aqui, né, gente? Vocês viram? Ai, eu fiquei triste. Mas tudo bem. Vai passar batida. Agora, gente, eu só deixo secar. Minha mão, só suja a tinta. Deixo secar. Se bem que já tá quase cedo. Porque essa de cima seca bem rapidinho. E, gente... Assim que ela secar completamente... Tanto o biscuit, porque o biscuit ainda não secou completamente, né, gente? Tanto o biscuit quanto a tinta todas em si. A de baixo demorou mais um pouquinho pra secar por conta que ela é mais, né? Esses daqui, como são, tipo, os risquinhos, eles secam rapidinho. Aí a gente passa o verniz. Não vai dar pra me passar aqui com vocês hoje, né? Porque se eu for postar o vídeo outro dia vai ficar muito demorado. Então, gente, é basicamente isso que eu faço todas as vezes. Passo o verniz. Esse verniz aqui eu comprei pela Shopee. Eu devo ter pagado uns... Seis reais. Vocês gostaram? O que vocês acharam desse? Daí, gente, eu só pego a argolinha aqui, no caso... A argolinha não, né, gente? O negocinho de brinco, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Abro ela e encaixo aqui, ó. Igualzinho eu fiz com esse. Minha câmera não tá focando hoje. E é isso, gente. Não tem segredo nenhum. Vocês gostaram? Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu ensinei vocês do jeitinho que eu faço, gente. Não tem mais segredo. É isso. Assim, porque eu sei que é a forma mais fácil pra mim. Tô toda complicada hoje, gente. Vocês entenderam bem? Se vocês quiserem que eu traga mais coisas de biscuit aqui, vocês podem pedir, tá, gente? Porque eu tenho bastante biscuit. Eu também não tenho muita ideia. Vocês podem mandar ideias pra mim também lá no Instagram. Do Budi da Barbie, pra vocês me seguirem, né? Tá aqui embaixo no link da descrição. E é isso, gente. Pronto, eu quero trazer aqui pra vocês também, gente. É fazer os prendedores de chupeta, sabe? Eu comprei várias coisinhas. Eu acho que eu já até mostrei pra vocês em um dos vídeos. Deixa eu ver se tá gravando bem eu, tá? Sabe, gente? Minha história tá caindo. Olha, eu comprei alguns, assim. Daí eu vou pesquisar e vou trazer aqui pra vocês. Pra gente fazer juntos pela primeira vez. Mas é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Cheguei até o final pra mim curtir, responder todos vocês. E é isso, gente. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.